Bom dia! São 5 da manhã, por isso que eu tô falando assim baixinho porque o pessoal ainda tá dormindo lá em cima Eu tô indo pra segunda marcha do Agulho Crespo de São Paulo A gente teve uma pausa rápida aqui no Rio mas eu já tô indo pra São Paulo agora e tem dois atletas que estão participando dos óculos poderosos aqui do meu lado só que eu não sei falar inglês e eu não tenho muito tempo Olha lá, ele entrou e eu não tinha coragem de falar nada eu ia passar vergonha, nem me lembra Acabamos de chegar aqui no local da marcha tem algumas pessoas aqui e vamos esperar a concentração pra galera chegar e a gente começar a marchar Tchau Vamos valorizar as nossas raízes o nosso cabelo é lindo a nossa estética vamos fazer moda e política Tchau não escondo a minha ancestralidade cabelo crespo é liberdade não escondo a minha ancestralidade o meu cabelo não é uma arma meu cabelo é uma arma uma arma contra racistas babacas e babacas racistas arma-se contra a ditadura da estética armado vai contra o ferro quente que alisa e chapa chapeia meu cabelo aponta os céus os nossos cabelos apontam os céus é uma arma sim é uma arma de afirmação é uma arma de afirmação gente, eu estou aqui com a Agatha Marini ela é inscrita no meu canal vocês não sabem ela tem um canal no youtube também eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês se inscreverem manda um beijo pra eles beijo tchau 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 tchau